Fala gente, beleza? Jeff na área. Tô chegando novamente pra trazer um vídeo. Tô trazendo um vídeo show de bola pra vocês. E esse vídeo, ele é muito importante que eu quero tirar uma dúvida a respeito dessas duas peças aqui. Um é um Aerocooler, um cooler gamer que você pode comprar aí no AliExpress, no Brasil, enfim. Esse modelo aqui que eu tô agora, que eu tô fazendo esse vídeo com vocês e serviu de comparativo, é esse H120D. É esse bichinho aqui, muito bom por sinal. A gente vai ver o comparativo dele com um Watercooler. E eu vou responder a você o que é melhor. Um Watercooler... Eita, peguei a caixa errada. O que é melhor? Um Watercooler. Um Watercooler, como bem sabemos, ele tem aquelas duas partes, a bomba e tudo mais. Ou um Aerocooler, ou um Cooler Gamer, que acaba ocupando menos espaço do que o Watercooler. Nesse vídeo, eu peguei essas duas peças aqui. Eu tenho esse Watercooler aqui, que é um Tracer DT120. Ambos têm análise, têm montagem aqui no canal. Nos cards está aparecendo. Você pode ver depois, separadamente, se você resolver comprar um dos dois também. Inclusive, o link tá na descrição também. Não sei, vai que você quer comprar a partir daqui. Enfim, os dois eu trouxe da China. Os dois são marcas chinesas. E não fui taxado. Trouxe um e foi bem tranquilo. Mas enfim, qual é o melhor? Um Watercooler ou um Aerocooler? Os dois têm funcionalidades completamente diferentes. É muito comum você pegar o pessoal que monta setups gamers aí da vida montando com o Watercooler. Sendo que são aqueles Watercoolers com três fãs, dois fãs e tal. Nesse teste, eu usei um de um fã. Ele tá aqui em produção. Ele tá na máquina ainda. Ele tá aqui trabalhando porque eu acabei de finalizar o teste. Eu vou mostrar pra vocês o resultado. Ele tá aqui rodando. E ele só tem um fã. Tem uns que são maiores e tudo mais. Mas nesse teste, eu tô usando esse aqui. Que, por sinal, são os mais baratos. São aqueles que a gente procura mais o custo-benefício. E de antemão, antes mesmo de eu mostrar o teste, o resultado aqui com o Aerocooler e tudo mais. Os dois fazem o papel que tem que fazer. Esfriar o processador. Aqui eu vou mostrar o paralelo desses dois. Se você pensar em botar comparativo esse Watercooler com esse Aerocooler. Você precisa colocar em dois pesos. Entenda que esse vídeo aqui foi feito com um Watercooler de um fã. E esse Aerocooler aqui é um Aerocooler que ele é bem grande. Tem seis heatpipes e dois fãs. Então ele é um monstro. Se você quer encontrar um nessas condições aqui. Então você já deixa o seu peso aí com um Aerocooler que tenha seis heatpipes. E pode ver que ele faz contato direto com o cobre aqui. O que é um ótimo condutor térmico. Mas isso aqui você vê no vídeo dele. E eu só quero que você leve isso em consideração. É esse Aerocooler aqui contra esse Tracer DT20. Esse Watercooler. Enfim, estou falando demais. Vamos aqui no PC que eu vou mostrar pra você, enfim, os dados que temos. Beleza, vamos começar esse comparativo com o Aerocooler. Esse carinha aqui. Aqui tem as informações do processador que eu utilizei para fazer esse teste. Eu peguei um processador que esquenta muito. Que é essezinho aqui. O S52650V2. Ele esquenta pra caramba. Muito. O TDP dele é de 130W. Então é calor pra caramba. E justamente isso. Peguei um processador que tende a esquentar para caramba. Para podermos ver até onde esses equipamentos podem chegar. E um detalhe que eu não contei. A pasta que eu utilizei foi essa aqui. Essa MTG5. Depois eu faço um vídeo aí com vocês e eu mostro. E ela tem aí uma condutividade térmica bem alta. Depois eu faço um vídeo. Mas tenha em vista que essa pasta térmica aqui é que eu utilizei nesse comparativo. O link dela também está na descrição. Se você quiser mais detalhes, abre o link aí. Então é esse processador aqui. Ele esquenta pra caramba. Esquenta de verdade. E nesse teste aqui. Vamos ver até onde o AeroCole conseguiu segurar esse processador com aquela pasta térmica. Aqui eu mostrei mais algumas informações e tal. Mas vamos pular logo para o teste. Como eu iniciei. Eu fiz esse teste durante uma hora nos dois. E analisei o resultado final. Iniciei agora. O processador estava ali em 30 graus. O padrão normal. E quando ele subiu, no início do teste, eu vou iniciar agora aqui na filmagem. O processador, ele iniciou ali com 30 graus. Quando eu passei a utilizar, a fazer o teste, ele subiu. Ele já deu um pulo lá, um salto. Podemos ver o RPM aqui. Deixa eu pausar aqui. Esse RPM estava aqui em 1389 RPM. Nas ventoinhas e tal. Naquelas duas. Lembrando que naquele AeroCole as duas trabalham juntas. Então a placa mãe entende que é uma só. Mas na verdade são duas. Depois eu posso fazer um vídeo explicando se vocês quiserem. E aí com o decorrer, eu vou até aumentar a velocidade. Para a gente ter noção do que realmente estava acontecendo. Aqui em cima já estava 28 minutos de teste. E o processador ficou ali 45, 47, 46. Cara, foi uma média assim extremamente aceitável. Vai. É importante que você leve em consideração também que o AeroCole, para ele esfriar, ele precisa puxar o ar do ambiente. Não tem nada além do ar para esfriar o processador. Sendo que ele funciona assim em coolers normais. Nesse aqui, como ele tem o JIT Pipes e tudo mais. O JIT Pipes já tem uma água ali que consegue esfriar o processador. E isso dá uma ajuda do caramba. Por isso que é muito importante quando você for comprar um AeroCooler, um cooler desse porte. Vê se ele tem JIT Pipes. E quanto mais JIT Pipes, melhor. E podemos ver aqui que o processador trabalhando 100%. Usando a memória cache, FPU, tudo estava. Ficou ali. Chegou a bater agora 44 graus. E ficou muito bom. Sério, eu gostei pra caramba. Me surpreendeu muito. Eu achei que ficaria na casa de 60. Mas não, cara. Realmente ficou na casa de 45. E é um processador que esquenta muito. Muito mesmo. Aqui eu mostrei como é que ficou os RPM. Ela tem uns picos aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Chega o momento que bate 3125 RPM. Mas eu acredito que isso aqui possa ser algum problema em coletar os dados. Já que tem uma gambia ali. Não tem outro nome. Existe realmente uma gambiarra. Que liga as duas fãs como se fosse uma. Então ela realmente pode estar rodando mais do que mostra isso aqui. Também tem aqui o resultado. Esse resultado aqui. Essa média vocês ignoram. Ela ficou com um erro. Isso nesse processador eu não entendi. Talvez seja devido a uma atualização e tudo mais. Mas ficou aqui. Vamos levar em consideração esses dados aqui. De todos aqui. Eu vou fazer uma média de tudo aqui. Pra gente ter uma noção. Como ele aqui mostra 4 CPUs. 4 cortes. Então vamos fazer o cálculo aqui. Pra saber a média certinha. 45 vezes 4 mais 47 mais 46,7 mais 40 vezes 3,3 dividido por 4. E aqui chega a média. A média total de tudo é 44 graus. 45 graus. Muito bom. Show de bola. Lembrando, foi esse teste aqui. Esse aerocooler aqui com essa pasta térmica. Muito bom. Agora o teste com o watercooler. Na mesma coisa. Como eu disse. Mostrei aqui rapidinho. Tá aqui a média. Tá aqui 37. 37, 27 aqui. Tudo mais. Pode fazer uma média. Vai chegar aqui em mais ou menos 30 graus. Da mesma forma que o outro iniciou. Aqui iniciou em 29 graus. Aqui o watercooler ele conseguiu dar uma saída à frente. Mas coisa pouca. E vamos iniciar. Tendo em vista que vamos trabalhar naquele teste. Vamos botar em 100%. A mesma pasta térmica e tudo mais. Já tem uns picos aqui. 42 graus. Vamos ver por quanto tempo isso vai segurar. Se ele realmente vai se manter nos 42. E tudo mais. Meia hora depois. 28 minutos. Pra ser mais específico. E o processador está em 47, 49, 48 graus. Cara. Que surpreendente. E aqui ficou as estatísticas do processador com o watercooler. Usando a mesma pasta térmica. Usando as mesmas condições. Entre aspas. Até porque o watercooler ele acaba ficando um pouco inferior. Porque ele só tem uma fã. Enquanto aquele watercooler tem duas fãs. Então a gente tinha que dar uns pontinhos a mais. Mas enfim. Isso aqui não é relevante. Mas em quesito de preço e de funcionalidade. Meu amigo. Muito bom. Tá aqui vou fazer a média. Do mesmo jeito que eu fiz com o outro. 46,6 mais 48,8 mais 49,3 mais 43,8 dividido por 4. Com a diferença mínima assim. Pouca. Muito pouca mesmo. O watercooler ele ficou na frente. Ficou na frente cara. Eu não. Poxa. Nem imaginei que iria se ter uma diferença tão pequena assim. Mas houve. O watercooler ele ficou aqui em seus 47 graus. Enquanto o aerocooler ficou naquele grau aqui que eu já esqueci. Quanto foi mesmo? Dado o preço consideravelmente. Sinceramente eu levaria o aerocooler. Porque além de tudo ele ficar na frente do watercooler. Eu ainda sobraria ali uns trocadinhos para comprar essa pasta térmica. Que o resultado foi muito bom. Lembre-se que eu fiz esse teste em umzinho que esquenta pra caramba. Imagina em processadores atuais que tendem a esquentar cada vez menos. Esse resultado seria muito menor. Depois vou fazer um teste em processadores mais novos para a gente chegar nesse resultado aqui. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Joga nos comentários o que é que você achou. Você leva qual dos dois? O watercooler ou o aerocooler? Se você tem alguma dúvida específica, também joga nos comentários que eu vou tentar responder. Se eu não responder, alguém na comunidade aqui vai responder. Beleza? É isso. Tchau. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri